Olá amigos fãs de Elvis Presley, hoje vamos falar sobre Blue Hawaii, o filme mais lembrado de Elvis e o filme que é a fórmula de todos os filmes que vieram a seguir, a maioria dos filmes que vieram a seguir, os produtores seguiam esta fórmula de Blue Hawaii. Um cenário bucólico, biquínis e muitas, muitas canções. Era a fórmula do sucesso e isto foi repetido nos filmes de Elvis à exaustão. Vamos falar sobre o figurino de Elvis em Blue Hawaii e a tendência que a partir de então foi criada e foi usada em outros filmes. Para a capa do disco Blue Hawaii, Elvis usou a camisa vermelha estampada de hibiscos de Alfred Sheehan, o pai da moda havaiana. De acordo com o premiado designer de roupas Mark Bridger, a imagem de Elvis em sua camisa Havaiana ainda ressoa hoje porque reúne toda a essência que a atmosfera do filme deveria refletir. Sugere a sensação exótica do Havaí, a diversão e o romantismo do filme e, tecnicamente falando, a cor e os motivos da estampa chamam a atenção para Elvis. Bridger observa que esta foi a técnica usada por Edith Head, supervisora de figurino, com maestria em todo o filme, destacando o protagonista em cada cena, seja com estampas vibrantes havaianas ou uso repetido de roupas brancas. Elvis sempre foi um promotor do Havaí. Bridger observa que o Havaí havia se tornado o quinquagésimo estado dos Estados Unidos da América, apenas dois anos antes do lançamento de Blue Hawaii. Acho que esse fato tornou o local relevante e interessante para o público em geral, que pode ter ouvido falar apenas da beleza do Havaí, mas ainda estava para vivenciá-lo pessoalmente. Combinando isso com o aspecto da vida imita a arte de Elvis, fazendo um soldado retornando para casa após cumprir seu dever com o país. O próprio Elvis tinha acabado de voltar do exército um ano antes. Fez de Blue Hawaii uma forma muito relevante e única de romantismo. Hoje, Blue Hawaii pode ser visto como um filme perfeitamente projetado e um banquete visual de uma época passada. Agora veja como a camisa que Elvis usou em Blue Hawaii influenciou o cinema ao longo dos anos. A camisa havaiana de Elvis reapareceu na tela várias vezes desde que Elvis a usou em Blue Hawaii. Bridges observa que as encarnações cinematográficas mais recentes do Havaí ainda foram escolhidas pelos figurinistas para comunicar algo sobre o lugar e o personagem em questão. O detetive Thomas Magnum segue a tendência na série televisiva para comunicar algo do seu casual estilo de vida havaiano. Enquanto que em Scarface a camisa que Tony Montana usa o coloca em um clima tropical enquanto sugere as aspirações de um homem de ação e as noções de Montana do American Dream. A camisa de Nicolas Cage em Risen, Arizona acrescenta um elemento visual ao processo absurdo da história, ao mesmo tempo em que o distingue visualmente dos seus vizinhos e do resto do mundo. Ao mesmo tempo, os motivos dessas estampas havaianas sempre fazem você olhar para aquele ator, não importa quantos outros personagens estejam em cena. Tudo isso feito como Edith Head fez. Edith Head nasceu em 1898 nos Estados Unidos, figurinista lendária dos anos dourados de Hollywood. Edith Head também foi a mulher que deu origem à personagem Edna Moda do desenho Os Incríveis. Tudo isso feito como Edith Head fez, com a simples escolha da estampa perfeita. Pessoal, eu volto com mais sobre Elvis. Elvis Forever